Parabéns Iê, ie, ie Iê, ie Iê, ie Iê, ie Iê, ie Iê, ie Iê É, navista Atra palha Filhar 어느 destopi na balada Ter o rato chupindo no mar Abortado os braços de orelha De joelho e dorelha Celebrai a grande missão Gostava de tiro de monteiro Esse anel do fogo navegador Ei, ei, ei 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 Oh, oh, oh Ei, ei, ei Ei, ei, ei Uh! Isso aí, meu irmão, isso aí Eu quero agradecer aí a todos pela presença Pela presença, gostaria de agradecer também a oportunidade Que mais uma vez estão nos dando, né? E aí, Paulinho? Agradecer meus parceiros aqui Jadson, Neném Vânisson Mike Palheta, que inclusive está aniversariando hoje Parabéns, tá, irmão? Tony? Bora? Agora o bicho vai pegar São Nildo, são Nildo Agradecer meus parceiros aqui 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 Agradecer meus parceiros Agradecer meus parceiros aqui 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 Muito obrigado a todos que te mandam pra gente Muito obrigado de coração E até a próxima oportunidade Tchau Legal! Tudo isso uma realização da Prefeitura Municipal de Urugulituba No 47º aniversário Você que está chegando, venha pra cá, venha pra cá A quadra está um pouco molhada, mas daqui a pouquinho isso aqui são apenas detalhes Tá bom? É apenas detalhes Você pode vir pra cá e dentro de 3 minutinhos tem Nildo Vieira e Banda Venha pra cá, vamos curtir essa noite maravilhosa Que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Urugulituba Com apoio total do Governo do Estado do Amazonas A Câmara Municipal de Vereadores Nosso prefeito, também o nosso prefeito Sabugo Vice-prefeito Leôncio Presidente da Câmara, Cláudio Lima E todos os vereadores As secretarias também empenhadas nesse evento maravilhoso E olha, vai também o nosso abração Mais uma vez a equipe de recepção Que está no comando da professora Iara Fernandes Tá bom? A galera, as gatinhas que estão aí Estão recebendo você com muito amor e carinho Tá bom? Só não, vocês não podem pegar na mão delas Tá ok? Aí todas já estão namorando Apenas estão aí pra recepcionar Sejam todos bem-vindos Deixar agradecer a todo o povo As pessoas que vieram de Itacoatiara, Manaus, Itapiranga Pessoal que veio de Silves Pra juntos, pra juntos cantarmos os parabéns Pra princesinha do Médio Baixo Amazonas A cidade que mais se desenvolve Na administração do nosso prefeitão Sabugo E o nosso vice-prefeito Leôncio Tá bom? Três minutinhos Tem Nildo Vieira e Banda Já por aqui também Já chegando a produção Isso, legal E olha, você que está em casa Você pode acessar o YouTube aqui De Ivan Maquiluf Tá bom? Pode acessar no YouTube Que daqui a pouquinho vai começar a transmissão ao vivo Já está ao vivo Do Brasil e para o mundo Para Uruculituba Então você que está em casa Se não quiser assistir É só acessar o YouTube Dia de Ivan Maquiluf Eu tenho certeza que você vai ficar Ligado Isso, o YouTube da festa Festa da cidade É o 44º aniversário Como eu falei O nosso amigo Rony Benedetto Que está fazendo todo o traslado aí Junto com o Engenheiro Riso Também que está fazendo todo o traslado Da produção do Jorge Jaba E já está no palco Tá ok? Vamos lá Não, sem mais delongas A partir de agora Esse também aqui que é sucesso No Médio Baixo Amazonas Prata da Casa Com certeza Já rodou muito por aí Pelas bandas E hoje está aqui no Curituba Residindo Já conhecia família Já residia antes E agora está ainda mais Vamos lá E é o seguinte A partir de agora Com vocês Prata da Casa Para fazer parte da festa Tem Nildo Vieira E banda Bora ver parceiro Baitão Aproveitando a oportunidade E dando aqueles parabéns E meu parceiro Maikinho Bora Maikinho Maik Paneta O gerente da Bemol Onde vai pagar todas Mais um que faz aniversário Junto com a cidade É É É o Maikinho Mais um Fazendo participação Com a gente hoje É o parceiro Paulinho Best E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E hoje vai ter E vai ficando no canal 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 E aí E vai ficando no canal 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 E vai ficar no canal E vai ficar no canal E vai ficando 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 no canal